Fiz testes vocacionais e sempre caía na área das artes. Foi bem engraçado porque meus pais já tinham certo que eu ia ser dentista, né? E arquiteto, não. Arquiteto era pra botar um quadrinho na parede. Um ano antes de terminar, então, o colégio em Vênus Soares, onde eu estudava, a gente foi fazer uma visita em Santa Maria, na Feira das Profissões, e lá eu conheci o curso de arquitetura, o curso das artes. Uma manhã que eu acordo e minha mãe vem me abraçar e dizer agora tu vai ser arquiteta. Eu, por que eu vou ser arquiteta agora? Agora eu vou poder ser arquiteta. Sim, porque vai ter arquitetura na Unisc, pra eu poder estudar aqui perto de casa. Então, foi que realmente eu fiz vestibular, passei, eu sou da primeira turma, passei no mestrado na Federal de Santa Maria, e no dia que eu terminei meu mestrado, já fui chamada, no dia seguinte ficaram sabendo da Unisc, pra mim atuar na Universidade de Santa Cruz do Sul. E na Univats, logo depois na sequência também. Então, foi um período, então, de 12 anos aí na área. Então, quando eu tomei essa decisão de ter uma sócia, né, de ter alguém que me colaborasse nas criações, né, eu já tinha uma demanda bem grande de projetos, né, no lajeado. Foi quando eu convidei essa minha ex-colega da faculdade, feita de Candelária, trabalharam comigo aqui no lajeado. Funções pessoais, ela foi embora pra Santa Catarina. Eu fiz esse projeto, carreira solo, então, aqui do edifício Rickman, Select. Fiz uma pós, então, em Passo Fundo, na área de interiores, onde eu conheci a Karine, e ela veio trabalhar comigo. Hoje o nosso trabalho, ele é reconhecido no Brasil, a gente tem trabalhos no Brasil e fora, a gente tem trabalhos em Lisboa, por também ter sido tantos anos professora da Universidade, e ter essa responsabilidade de saber trazer pros seus alunos. Tem que cuidar o que que tu vai estar projetando pra cidade. Os meus filhos, de vez em quando, comentar, ai, mãe, foi tu que fez aqui, que legal. Isso é muito, muito legal. O que é uma boa arquitetura, né, eu sempre me critiquei muito. Eu não faço um primeiro lançamento e fica por isso. Cada projeto hoje, por mais que eu estou já há anos no mercado, né, pra mim é um aprendizado. Sempre pra ter algo de diferente, algo que eu tenho que vir a pesquisar, não é só fazer uma arquitetura bela, e sim uma arquitetura funcional. Legenda Adriana Zanotto